Música 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 Tiseta bora O que você quer? Vamos atrás do Zonkolo Mesa Pichita Pichita E tem no bud Foundry Pichita Pichita Wistos Stucked a la mesa Dalabesa Dalabesa A CIDADE NO BRASIL Aulana se na para, fa funi video Gashunga tambo, apla ele viza Pura manje tine se amasha, gwa da ledeza Gangeeti gamzue sabo, kse funo pida Munga nagila popiza, normal visa Maikri na fagizinho Maidata fagivinho Sofita espigo Kala ma pesi Apa ma kese Atta disi fiasi, shayu cheze Cheze, as se nze pis Seba bojena, sebe dissi Oh amgi bon age, di close Se kangeze bonke, bağ dos Se a chelele musu força Ibnandi musu ikot Igane zonke funatina Silekul life Asichibido Ola nasi afara Bafunibido Rosa 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 Asichibido Igane zonke funatina Silekul life Asichibido Ola nasi afara Bafunibido Igane zonke funatina Ifaga ma plimpligi Au estakili na ma ringi Bayegele libo fe Anbakjeti lest ma bon libo fe Ostt Igane zonke funatina Igane zonke funatina Mota são ringi E aí faga maùa bim bimki Au meu sangue nem a ringi Vai ele e ele na pra pra ver Ti ganho de Jesus que é cunardinho Sou de ele que é live A se chê be A lá na ser Faga A fone vina Rosa 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 Asseglie B Ingane Sonke Funda 10 Zurück und Leite Asseglie B Outta das Apaga Ma Fune B A roti on a bocheese, shai e good life Assegla da ma fucking life I party ama ganga andrestre pegar mais carne palette Mostes aqui e sejaстрelo e logo diz digo que emo place e agora acabou o escogoso seguem o meglio forsoito e agora Ainda se a pagar, vai para o que eu fiz Rosa, 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 a se que eu fiz Chega a nesonca e funda a tina Zurica o da, a se que eu fiz Ainda se a pagar, vai para o que eu fiz Ei, ya!